Olá gente, voltei e hoje eu vim mostrar aqui a minha pimenteira Scorpion Essa pimenteira a gente era do tipo Scorpion, mas quando eu comprei a pimenta Eu comprei a pimenta de um senhor que passou aqui há mais ou menos um ano atrás, se não tiver um ano E aí, pela aparência dela, eu pensei que fosse Carolina Ripper Mas depois eu descobri que não é Carolina Ripper, que é Trinidade Scorpion E também faz parte de pimentas nucleares Como é que é o formato dela? Só não tem o ferrão, como a Carolina Ripper, né? É o mesmo formato, porém a Carolina Ripper tem o ferrão Tem uns três meses que eu mostrei essa pimenta aqui pela primeira vez, que foi uma adubação que eu fiz Eu adubei e mostrei três meses desde quando eu mostrei a primeira vez E tem dois meses e pouco quando eu mostrei ela Florando, né? A primeira floração dela Mas o que que acontece? Logo em seguida ela começou a encher de ácaros ou é fungo E aí E aí o que que eu fiz? Eu peguei e dei um banho de enxofre nela Esse enxofre amarelo Que a gente compra em casa de rações, em casa de agrícolas Só que eu não sabia que o banho de enxofre não é pra ser dado em floração Porque senão as flores murcham e caem O problema no momento foi resolvido, porém eu perdi todas as minhas flores Então, depois de um tempo começou a nascer de novo E mesmo assim, sem o banho de enxofre Ela caía as primeiras As segundas flores Caía também Aí depois que começou a fixar E a primeira que nasceu foi essa aqui, ó Inclusive tá bem madura Toma ela que tá já mostrando Ó E foi a primeira realmente que começou a amadurecer Ela foi a primeira, ela tá bem madura Tem essa aqui também Que foi a segunda Tem poucas unidades, né? De pimenta E tá amadurecendo assim, né? Como se fosse um efeito dominó, digamos Primeiro a que nasceu primeiro Depois a segunda E assim por diante E tem algumas pimentinhas aqui também Menorezinhas Então é isso, gente E uma dica que eu dou aí pra vocês Se vocês tem frutífera Pimeteira Ou qualquer tipo de frutífera Que tiver em floração Ou então alguma outra planta floral Se vocês derem Se a planta estiver muito mal, né? É bom dar Porque as flores vão cair Mas vão nascer de novo Vão deixar o fungo chegar a ponto De ele matar as plantas, né? Quando chegar a colheita Eu vou arrancar Essas pimentas que estão aqui E vou dar mais outro banho De enxofre Porque, ó Pra quem tem plantação É uma coisa que a gente Sempre vai ter problema com pragas, né? Infelizmente Tem gente que controla com remédio natural Tem gente que vai pra remédio químico, né? Mas não pode deixar Porque senão as pragas Matam mesmo as plantas Matam Sugam a seiva Até já teve Já teve mosca branca também Mosca branca Eu matei com banho de barragem Já não danificou a planta Não danificou nenhum danificamento Nem folha Nem em caule Nem em Nem em Flores Né? Então é isso aí Estão aqui Minhas primeiras pimentas Estou muito feliz Vou tirar as sementes dela Uma cliente minha comendo, né? Vendo pimentas Uma cliente minha Vai ganhar uma Pelo menos um ano Posso dar mais Porque Né? É Que é pouca São poucas pimentas Essa primeira safra Que eu tô tirando São pouquinhas Então eu vou dar uma Pra ela experimentar, né? Que foi a cliente que comprou E daí lá Inclusive eu vendi Como se fosse Carolina Reaper também Depois eu me corrigi Que não é Que realmente eu pensava que era Eu vendo minhas mudas de pimenta Pelo LX Eu tenho bastante mudas dela Nova Mas não é desse pé aqui Porque esse pé aqui Eu tô na minha primeira colheita Primeira frutificação E primeira colheita Né? Foi que eu comprei Por aqui mesmo Então eu coloquei Pra gerir Mas aí tô cheia de Mudinhas pequenas E é o mesmo valor Da Rabaneira Vermelha Um é cinco Três é dez reais Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Espero que o vídeo Sirva aí um pouquinho De ajuda pra vocês, né? Principalmente no Referimento ao uso No que se refere Ao uso de enxofre Para matar Fungos Então é isso aí Será que tenham gostado? Quem não é inscrito no canal Se inscrevam Me digam a experiência De vocês com pimenteira Como é que é Não só pimenteira Mas planta em geral Quem cultiva Sempre vai se bater Com problema de praga E existem vários tipos De pragas, né? Pra solar Infelizmente Nossas plantas E nós temos que combater Pode ser que sofra um daninho Como sofreu Mas valeu a pena, né? E agora vou dar de novo Porque parece que é tal As folhas Estão surgindo Enrugada também Isso é sinal de ácaro Fungo A gente não vê A olhos nu Mas eles estão ali Acabando Chupando A seiva Da planta, né? E eles fazem isso Até matar Se não acabar Logo matam Então tchau Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Fui